Salve, salve, meus queridos e queridas inscritas aqui do canal Terra Negra, Vitinho Geografia com vocês. Estamos aqui agora no município de Lagoa Grande, no estado de Pernambuco, às margens do Rio São Francisco, mais especificamente na margem esquerda desse mesmo rio. E hoje a gente veio visitar aqui a Fazenda Santa Maria. Na verdade, uma vitivinícola Santa Maria. Vamos entender então, a partir de agora, melhor esse ambiente tão iluminado que é a margem do São Francisco para a agricultura. Mete bronca na vinheta aí. Música A partir de 1984, no Vale do Rio São Francisco, os projetos de irrigação chamado Milo Coelho. Esse projeto de irrigação conta com mais de 20 mil hectares de área a ser produzida, mais de 25 mil empregos diretos sendo criados, 35 mil empregos indiretos. Um fomento muito significativo à produção de uva, que é o principal produto oriundo dessa faixa do projeto de irrigação Milo Coelho. Desde lá da usina de Sobradinho, da barragem de Sobradinho, até o município de Petrolina, no estado de Pernambuco. E você tem também uma forte capacidade, um forte desenvolvimento, principalmente para a produção de uva, manga e goiaba. Então, esses projetos que se proliferaram aqui, que foram impulsionados a partir da década de 70, 80 e 90, transformam as margens do São Francisco em um ambiente extremamente propício e no ambiente que mais exporta frutas para a Europa e outros lugares. É importantíssimo darmos atenção, nesse vídeo aqui de hoje, para os projetos voltados à fruticultura de exportação. Aqui nós temos um rigoroso controle quanto ao padrão das frutas, quanto à cor da fruta. Existem máquinas que selecionam se a cor é adequada ou não ao mercado externo. São frutas que atendem aos padrões de exigências, por exemplo, da União Europeia. Aqui nós temos um solo onde a utilização de fertilizantes é baixa, o que dá qualidade ao vegetal. E onde a utilização de agrotóxicos também é baixa. Essas frutas são exportadas de avião. São frutas que são acondicionadas no aeroporto de Petrolina, em hangares climatizados. São frutas que na Europa você tem um valor agregado e elevado. E uma das características aqui da região de Petrolina é a seguinte. O agricultor que não atende à exigência, por exemplo, do selo verde, pouco uso de agrotóxico, pouco uso de fertilizante, até mesmo a ausência deles, tem dificuldades em se conectar com o mercado externo. A tendência ao consumo de produtos orgânicos e com a baixa utilização de fitos sanitários é muito grande. E essas exigências externas vão dar o contorno da produção local aqui da região de Petrolina. Nós vamos encontrar dois tipos de irrigação localizada. Lembrando que a irrigação localizada é diferente daquelas grandes irrigações por canais, por pivô central. A irrigação localizada é aquela que vai jogar água diretamente no sistema radiculado vegetal. Os dois tipos encontrados aqui são irrigação por gotejamento e irrigação por microaspersores. Esse que nós estamos vendo aqui agora é o clássico gotejamento. Nós temos aqui, ó, gotinha por gotinha. Você pode chegar aí até a 20 litros de água por hora. É uma quantidade de água que vai ser aquela demandada pelo vegetal. Evidentemente varia de vegetal para vegetal. Quando nós temos um microaspersor, é um aspersor que pega geralmente uma área de 1 metro até 10 metros de extensão. Mas mesmo assim, uma irrigação localizada. Se você localiza essa irrigação no pé do vegetal, você evita com que, numa região de alta taxa de insolação, uma irrigação avulsa feita à riveria, você poderia provocar a proliferação de muitas ervas daninhas. Um outro aspecto interessante é que, ao gotejar no vegetal, você está fornecendo ao vegetal a quantidade de água necessária ao seu desenvolvimento, evitando assim o encharcamento e uma possível salinização do solo. Se você faz aquela irrigação por grande pulverização, a presença da água aqui na folha colaboraria muito para o desenvolvimento de fungos, associado ao combate de fungos, o uso de agrotóxicos. Estamos aqui agora em meio a parreiras de uva. Para essas parreiras crescerem tão bem aqui, um desafio muito grande foi enfrentado. O primeiro é que não é qualquer parreira que cresce nessa região. Uma seleção de variedades foi feita e a uva que melhor se adaptou a essa região foi a uva Sirá. Hoje em dia, eles produzem uvas ótimas, ganhadoras de prêmios aqui no Brasil. Um segundo desafio é a geração de flores. Esse desafio foi vencido com o tratamento das plantas com hormônios vegetais. Quando eles querem a floração, eles estimulam com os hormônios. Por exemplo, aqui a gente tem uma florzinha que acabou de ser polinizada. Algumas foram polinizadas, algumas ainda mostram aqui a parte masculina, o androceu, o gineceu. E que depois de polinizadas vão desenvolver no fruto, que é a uva. O bacana é que temos mais desafios ainda a ser tratados. Como por exemplo, a luminosidade aqui é muito grande. Para reverter esse processo, para diminuir esse problema, o cultivo aqui é feito diferente do cultivo da Europa. Lá na Europa, eles arrancam muitas folhas das parreiras para que todas elas tenham acesso à luz e possam fazer fotossíntese. Lá, se você não faz isso, as de baixo, essas folhinhas de baixo aqui, aqui um pouquinho sombreadas, está vendo? Elas morrem. Mas aqui não. A estratégia foi diferente. A incidência de luz é tão grande, mas tão grande, que eles mantêm as parreiras praticamente naturais. E elas conseguem aproveitar a luz do sol, o gás carbônico da atmosfera e faltava um terceiro aspecto, água. Esse terceiro aspecto conseguido com uma irrigação. Depois de irrigar essas plantações aqui, é possível que a combinação de gás carbônico, luminosidade e água, produza carboidrato, açúcar. Esse açúcar fundamental na produção dos vinhos, esses maravilhosos vinhos que são feitos nessa região. Pois bem, aqui na região de Petrolina, o Vale de São Francisco, a fruticultura já passou por crise também. Nós podemos alavancar aqui três fatores responsáveis pela crise da fruticultura aqui no Vale de São Francisco. Um foi no ano de 2004, onde nós tivemos em janeiro mil milímetros de chuva em 15 dias. Olha só que interessante. Aqui é o clima semiárido. Aqui nós temos uma média anual de 300 a 700 milímetros. E em 15 dias choveu mil. O que desarticulou completamente o sistema produtivo. Lembrando que esse solo não pode sofrer encharcamento. Lembrando que essas frutas não estão adaptadas a um excesso de umidade. E isso reduziu muito a produção local. Um segundo fator foi a crise europeia, a partir de 2008, 2009. E fruta, para europeu, é considerado supérfluo. Então, se você tem uma crise lá na Europa, onde as pessoas diminuem a demanda por frutas, essa região como área produtora vai sentir também. Associado a isso, nesse mesmo período, como terceiro fator, uma variação do preço do dólar. Lembrando que flutuações no preço do dólar afetam diretamente áreas exportadoras. Esses três fatores desencadearam a crise forte na fruticultura do Vale, que agora, recentemente, já foi superada. Em 2012 a 2018, agora, no decorrente ano, nós tivemos seis anos consecutivos de seca. E essa seca gerou algumas políticas públicas de regulamentação da irrigação. A irrigação que agora tem que ter um dia, que é o dia do Rio, quarta-feira, onde não se pode mais tirar nada do velho chico. Pois é, meus caros, globalização, ela criou redes e fluxos mundiais, e aqui o São Francisco está integrado a esses fluxos, como muito bem disse o meu amigo Percy. Porém, esses fluxos também se encaixam no desenvolvimento regional. Não podemos esquecer da influência dessa produção moderna, dessa agricultura moderna, no desenvolvimento das cadeias produtivas, que envolvem, nesse momento, o sertão nordestino, especificamente aqui o sertão pernambucano e parte aí do sertão da Bahia. Esse processo, esse desenvolvimento das cadeias produtivas, começa com a própria tecnificação da agricultura. Quando nós temos uma rede de serviços especializados, serviços agronômicos, serviços especializados no comércio externo, serviços especializados no trato dessas culturas, na manutenção das máquinas, no processamento da cadeia produtiva, esses serviços, muitas vezes, são oferecidos nas áreas urbanas. Então, vamos ter um impulsionamento do setor terciário nessas mesmas áreas. Além disso, nós vamos verificar que o processo e a formação dos chamados CAIS, que são os complexos agroindustriais, em homenagem ao meu querido Vitor Augusto, os CAIS, eles se desenvolvem praticamente dentro de um contexto de transporte, armazenamento, processamento dessa produção. Então, vamos ver que isso impulsiona desde grandes transportadoras, a lojas de autopeças, a manutenção de caminhões, a postos de combustíveis. Vamos ver o desenvolvimento chegando também a grupos tanto regionais, nacionais, transnacionais, que vão processar a polpa de fruta, que vão processar vinhos, como nesse caso que estamos vendo. Nós temos aqui um caso clássico da industrialização do campo. O processamento do vinho é feito aqui, em um espaço rural. Então, evidentemente, nós estamos vendo o desenvolvimento desses complexos agroindustriais no impulsionamento da urbanização regional. E aí surge a questão. Esse processo que, desde os anos 70, vem se configurando no país da desconcentração econômica, ou seja, o crescimento de polos regionais, tem a ver também com a expansão da fronteira agrícola, de ambientes agrícolas modernos. É o caso de Juazeira e Petrolina. Muitas vezes conectamos essa história dos ambientes agrícolas modernos ao centro-oeste, a expansão da fronteira agrícola lá para o centro-oeste brasileiro, para o norte brasileiro. Mas ela chegou aqui no nordeste também. E nesse sentido, Juazeira e Petrolina se constituem especialmente Petrolina como um polo regional. Um polo que vai atrair migração, um polo que vai atrair prestadores de serviço, um polo que vai atrair empresas. E isso gera o quê? Gera um crescimento demográfico muito importante dessa cidade. Vamos lembrar aqui um dado que 50% da população de Petrolina não nasceu na cidade. Ou seja, 50% da população de imigrantes. Isso desenvolve uma série de conexões. Isso impulsiona o desenvolvimento da infraestrutura dessas cidades. A malha rodoviária, a malha hidroviária, que vai ser qualificada a partir do Rio São Francisco. E tudo isso impulsiona também o crescimento urbano. Não desconecte nunca campo e cidade. Os dois estão intrinsecamente ligados. E especialmente no contexto da agricultura moderna, isso se desenvolve com muita intensidade. Então é isso aí. O Terra Negra mais uma vez mergulha com você no conceito. Hoje falamos da fruticultura, da agricultura moderna, aqui no Vale do São Francisco. Um grande abraço e até a próxima. O Terra Negra mais uma vez mergulha com você no conceito. O Terra Negra mais uma vez mergulha com você no conceito. O Terra Negra mais uma vez mergulha com você no conceito.